E aí galera, beleza? Eu sou Henrique, integrante do canal Em Busca do Inexplicável. Aqui na câmera com nós está o Mariel e hoje rapaziada, o inscrito falou pra gente que aqui nesse lugar tem uma trilha, onde eles falam que chamam de trilha do demônio porque acontecem várias coisas esquisitas aqui nessa trilha e a gente veio aqui pra ver se isso vai acontecer mesmo. É só uma trilha, uma subida, mas falo que é bem esquisito, acontece barulho, choro de criança e a gente veio aqui pra ver. E hoje está aqui com nós também o nosso amigo Simon aí, que vai estar participando hoje aí do canal com nós aí. Então pessoal, é isso aí. E é isso aí rapaziada, a gente vai subir aí e ver se é verdade mesmo. A gente nem está preparado, não veio com roupa nada, porque na real a gente nem ia gravar hoje. Porém a gente lembrou, a gente estava passando aqui perto, a gente lembrou e a gente resolveu gravar, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou botar um ar em mais na frente. Tá, eu vou na frente. Daí pega bem na câmera. Rapaziada, está fazendo alto os ventos aqui. Caramba, vai dar frio. Então sabe o que tu acha aí dessa história aí? É, até o, como o Henrique falou ali, né, o seguidor do canal, ele falou sobre a história aqui dessa, dessa trilha aí, né, que alguns, algumas aparições aí, né, então hoje essa noite aí, a convite do Mariel e do Henrique, eu vim aqui ver se realmente é o que falo, né, e realmente aqui é, já de começo, dá pra sentir que é bem, bem tenebroso o negócio aqui a trilha já. Pois é rapaziada, é algo diferente aí do, do último, dos últimos vídeos aí que a gente entrava em casa abandonada, né, pois aqui é uma trilha. Mas é isso aí, vamos averiguar aí pra ver. Então rapaziada, a gente subiu aqui e agora a gente tá na entrada da trilha, e aqui é onde começa mesmo a, a história, né, então a gente vai ir mais devagarzinho, tá olhando ao redor, pra ver se acontece alguma coisa aqui mesmo. Beleza rapaziada? Apesar de que vocês deixem o like aí, compartilhem o vídeo, pra tá dando a moral aí pra nós, beleza? Beleza? Acabei de achar com a fuga do mato aqui, aqui é cheio. Fugou isso aí, né. Ficadão de mato, né? Rapaziada, tá muito frio aqui hoje, né, onde nós estamos, mas nós estamos aí pra trazer conteúdo pra vocês. Olha só. Galera, que coisa sinistra, hein. Parece que tem uma luz assim, né. Tem que ter coragem. Qual é o nome mesmo do lugar? Trilha do quê? Eles falaram que é a trilha do demônio, aqui. É a galera aí que, segundo a história aí, falam que já viram coisa arrepiante aí. Como eu falei, é algo diferente aí do último vídeo. Opa, caramba, escutaram? Pior que eu escutei mesmo. Pois é. E aí, galera, já. O negócio aqui é louco. Olha, em cima da árvore parece. Vocês viram? Estranho, né? O negócio aqui também, ó. Meu senhor, que coisa é isso, né? Ai, ó. Escutaram? Vocês escutaram? Eu não sei se não era brincadeira não, galera. Eu tô pensando em arregar, cara. Não, é só que falta. É só que falta. É só que tá dando medo mesmo. Eu sei, não sei se eu vou subir. Todo lugar dá medo, mas aqui tá sendo pior. Será que eu tenho que subir sozinho? Ah, você sabe mais de alguma história aí, Ana? Não, cara. O inscrito que falou pra mim, falou que é só uma trilha onde eu escuto barulho e vozes, entendeu? Aí é chamado esse nome, a trilha do demônio. Aí como a gente tava passando aqui por perto, eu não sabia dessa lenda, tá? Aí a gente tava passando por perto, a gente tava conversando, daí... o que eu tô vendo aqui? Cara, olha o ventão que tá. Dá atenção. Tem um barulho vindo nessa direção aí, ó. Nossa, sente barulho, né? Sente barulho mesmo. Como eu falei, rapaziada, é algo diferente aí dos outros vídeos, né? Que é casa abandonada e tal. Mas se tiver um lugar esquisito, a gente vai. Estrada, trilha, casa, a gente vai ir. E pensa no frio. Esse vento dá uma sensação térmica terrível. Não pode ir. Tem alguém aí? Parece que tem poço, né? que frio, cara. Não sei se é medo, senhor, né? Isso aqui tem alguma coisa a todo momento do teu lado. Eu não sei nem onde é que acaba essa trilha. Tá na faculdade subindo. Como é alto aqui. Tinha aqui, ô Mario. Deixa eu ver. Buracão nisso. Pra vocês verem como é alto aqui. Vocês vão pegar na câmera na altura. Eu acho que ele na frente acaba já. A de vídeo, eu acho. Olha lá, vocês estão vendo lá. Então, rapaziada, a gente subiu aqui e aqui tá tudo fechado de mato. Então, a trilha, no caso, veio só até aqui. A gente vai tentar vir de dia também pra ver até onde vai. Nossa, olha o vento que tá, rapaziada. Tá muito frio. Cara, a subida aqui, pelo que a gente viu, é de uns... Escutaram? Parece que passou alguma coisa aqui, cara. Ou foi a lanterna? Não sei, cara, mas... Foi, ó, vi um negócio de relance passando assim, ó. Bom, Henrique, quer atrás de ti, ó? Não, viagem. Tá, o que tu fala que tu ia falar aí? Não, ele tava falando e parece que passou alguma coisa aqui, ó. Mas, enfim, rapaziada, aqui a trilha, a subida é de uns 3, 4 km. A gente veio cortando o vídeo. Cara, olha só. Rapaziada, você que tá pegando na câmera isso aqui? Parece que tem todo... Parece que tem um negócio aqui, né? Vamos vazar fora, né? Vamos sair fora agora. Então, rapaziada, é uns 3, 4 km de trilha subindo e cortando o vídeo. A gente vai descer, talvez, a gente vai descer já com a câmera já ligada. Se acontecer alguma coisa aí pra baixo, a gente já vai mostrar também. E... É isso aí, rapaziada. Compartilha, deixa o like. Pra estar, tipo... Ajudando a gente aí no nosso trabalho, beleza? Então, agradecer aí a presença do Simon hoje. Espero que ele venha mais ajudar aí no... E é isso aí, rapaziada. Até sem a camisa do canal a gente veio. É isso aí, rapaziada. Valeu. Fui. Pô... Filma aí, mano. Filma aí. Rapaziada, a gente já tinha encerrado o vídeo. Porém, tá tendo muito barulho aqui no meio do mato. Lubański zidro... Lubański zidro. O que é isso? 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 O que é isso?